Ali. Eu sinto a origem da magia que me prende a Midgard. Que lugar é esse? Minha casa. Eu nasci aqui. Espera. Tem alguma coisa errada. O Pimbera. Raízes da Árvore do Mundo. Presas nos malditos nós do Odin. Foi assim que ele conseguiu. Vai. Anda! Leia! Nidhogg! A criatura! Ela pertence ao Odin? Não! Ela protege as raízes da Aekdrasil. Onde quer que ela esteja! O desgraçado queria isso! Corpo! Super! Continuem! OBeck! Não deixe se esconder nos temas da 있거든요! O que é isso? Estão já no caminho! Eu tenho que ir até as raízes! Eu sei! Consegui! Nesse caso! Rápido! Finalmente! Está livre! Em Vanaheim, sim! Mas dá mais! Ela vai proteger! Trope a vida! Tchau! 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 Ela ataca pelas cenas do reino! Estou vendo! Minha flecha! Minha flecha! Mexa seu danado! E aí, derruba ela! 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 E aí... E aí, derruba ela! 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 Já se decidiu! Pra ser honesta... E aí, derruba ela! 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 Não me arrependo de ter salvado a sua vida! E nunca vou! Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua! E aí, derruba ela! E aí, derruba ela! Eu não devia ter interferido! E aí, derruba ela! Eu nãoibly... E aí E aí